Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Vini. Galera, no vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre a atualização do Cubo Mágico, quero falar sobre uma skin de graça do LEGO e também sobre os cartões, né, de dobro de ponto, sem perca de ponto. Quero estar conversando com vocês nesse vídeo, então assiste até o final e bora lá. Então galera, pra começar tem essa skin do LEGO, né, a skin The Boy, The Toy, The Toy, que é a skin que lembra muito aí o LEGO, que é um brinquedo que todo mundo conhece, não vou explicar aqui o que é LEGO, e ela vai estar chegando amanhã de graça na gringa. Vai ser tipo uma série de desafios e esse desafio você cumpre e você vai estar ganhando ela completamente de graça. Ela ainda não chegou no Brasil e não tem previsão, mas a gente tem a suposição aí de que ela chega da mesma maneira e se chegar vai ser bem interessante que vai ser mais um skin de graça aí. Pelo que eu percebi, ela é um skin completa, ela não é aquele tipo de skin que você, tipo, consegue separar as partes, é uma skin única e ela tem aí uma alta semelhança ao brinquedinho LEGO. Outra novidade são os modos de jogo que vão estar retornando nesse sábado. Três estão retornando, que é aquele que você vai estar usando o novo item que vazou aí há um tempão, que é aquele que você dá mesmo que um empuxo, né, e você sobe nas construções, o modo redenção e também o salto explosivo. Esses foram os três mais votados até agora e eles vão estar retornando aí do dia 14 ao dia 17. Então é bem interessante, a gente vai estar podendo jogar o novo modo, que é esse aí que vai estar introduzindo duas novas mecânicas no jogo, essa do empuxo e também a da construção. Então vai ser bem interessante, no sábado vai chegar muita coisa, amanhã sexta eu vou estar conversando com vocês sobre essa questão aí, das novidades que vão estar chegando no sábado. Vai ser bem, bem, bem interessante mesmo, vocês vão gostar. Agora sobre os cartões, outra coisa muito top, eles chegaram em um evento aí na gringa também, em que você fazia, se não me engano, era login, e você ganhava alguns cartões completamente de graça. Eu acredito que eles vão estar voltando logo, logo, porque o Brasil tem muita gente me perguntando quando eles vão estar chegando. Não tem uma data prevista, a Garena não se pronunciou, não tem nada oficial ainda, mas eles vão se voltar, porque eles estão lá na aba do jogo, você pode estar usando tanto esse cartão aí, quanto o outro, se você tiver. O outro ainda não foi lançado aqui, meio que oficialmente, e a gente está aí nessa espera, não adianta estar com essa ansiosidade toda, porque não tem nada confirmado. Mas eu acredito que eles estejam vindo de volta ao jogo logo, logo, porque a mecânica que a Garena inseriu, ela inseriu meio que errado, porque ela inseriu de forma ilimitada, mas ela está tentando consertar, e eu creio que ela está produzindo, e tentando organizar para que dessa vez, quando voltar, volte da maneira certa, e ela não tenha que tirar uma segunda vez, porque é chato para uma empresa inserir uma coisa no jogo e ter que tirar, porque percebeu que não era da maneira errada. É bem melhor tirar do que deixar lá, mas ela tem que organizar aí para quando voltar, vir para ficar. E para finalizar, eu quero falar com vocês sobre o Cubo, tem uma previsão que ele vai estar sendo atualizado amanhã, a previsão era de ou hoje, dia 11, ou amanhã, dia 12, como não chegou hoje, a previsão é amanhã. Porém, não é nada confirmado, sempre o Cubo teve o padrão, né, de ser atualizado a cada duas semanas, 14 dias. E como ele foi atualizado duas semanas atrás, é para estar chegando amanhã. Mas a gente não sabe se a Garena vai em si, tá, continuando isso aí, se ela vai estar esperando dar mais algumas semanas para trazer todos os Cubos juntos, ou se ela vai trazer logo amanhã. A gente espera que ela compre aí os 14 dias, mas tem a chance de como está todo esse embrulho aí nessa questão do Cubo Mágico, talvez não seja amanhã em si. Então é uma previsão. Mas é isso aí, galera. Se você gostou, deixe seu like, se inscreve no canal e é nóis. Valeu. Valeu.